Eu vou atender lá, bem safe. Chegou um cliente aqui, eu vou atender lá rapidão. E aí, Felipe, entra aí. Entra aí. E aí, beleza? E aí, jogador? E aí? Olha, o partidinho de cuda aqui, ó. Você joga o que que você falou que você joga? R6? Ah, Rainbow Six, mano. É a hora. Ah, pode vir. O gráfico tá massa, hein, mano. Tá, mano. Rainbow Six é bem estratégico, né? É. Ó, vamos ver se tem esquadro junto com nós. Você joga do... Você joga do... Você viu? Vai sair o Rainbow Six pro... Mobile, mano. É, eu quero... Nossa, agora vai ser top, hein, Mobile. Porque Mobile o bicho pega, mano. É. Porque é bastante player, mano. Ó. Aí eu não sei se vai ser o mesmo esquema. Como que é Rainbow Six no... É 5 contra 5, né? A base de defesa. Entendeu? Não tem mais. Demais, servidor. Não tem batido. É 5 contra 5, é esquadrão, né? Será que os caras não vão lançar o Rainbow Six no modo... Battle Royale? É. É, pode ser, né? O mata-mata. Mata... Vai... Isso que vai ter. É. PVP e PVE. É, então pode... PVP e PVE é... É mata-mata, né? Aí eu não sei, né? As pessoas podem mudar para o celular, né? É. Vamos ver. Caiu no solo aqui, rapaziada? É. Eu vou ficar escondido aqui, então. Dá cover aí. Eu vou deixar... Eu não peguei aqui. OUCARCHO. É a Namão. Aí o companheiro, se você for na barriga, é... É... OUCARCHO. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 aqui ó, tá acertando eu, da cover do lado esquerdo vamos ruxar, vamos ruxar tem uns caras lá cuidado aí quem for lutear o cara ixi, então vem a SMRS é, eles estão lá do lado de lá sai da boca, não pega safe, corre, corre, corre deixa os caras, vamos embora, vamos safe vem pra cá, vem pra cá aí não é bom ficar não faz o cover a série vai que eu já acertei, pode vir, pode vir que eu tô no cover ó, o carregador azul aqui vambora, esses caras vai ter que vir, vambora tem um carregador azul aqui, ó, se alguém quiser vamos safe, rapaziada puta, o carregador azul tá onde? tem um fone não, não, uma bosta sem um fone não grado nem os caras vão escutar só cal vai ficar baixo pra caramba se tirar o fone é, eu tentei já não era pra, não tem nada, não era pra ter nada a ver, né, mas tem valeu os caras vão ter que atravessar, mano valendo toda a porta a aeroporto está vindo olá, tem carro aqui, passamos aí a safe está mais pra lá do que pra cá a safe tá, a safe tá mais pra lá do que pra cá A safe tá mais pra lá do que pra cá O Julio não pegou a melhoria? O Júlio 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 não pegou a melhoria? Caiu um drop do outro lado, olha lá. Vou fazer o N no mercado, olha aí. O Júlio não pegou a melhoria? M21 M21 Olha os caras estão em baixo aí, olha, estou sem parar, dá para pegar aqui naquela casa em cima, calma, calma, tem muito player, ela vai tomar refrags, deixa os caras, ele está atrapando, está atrapando assim? É a sala do Garda, mano. O cara, estou com 90 de ping, velho, os caras falaram que vai tirar o servidor brasileiro, mano, vai ficar servidor, servidor europeu? Por que isso, será? Eu não sei, mano, os europeus também estão todos bugados. Os caras estão todos aqui, olha. Não vai, mano, não vai. Não, eu estou aqui em cima. Mas quem que desceu nas casas aí, ó, mantendo um prego aqui, ó. Vamos pegar esse drop aí embaixo aí. Os caras estão tretando ali, eu estou esperando. Olha o carro voltando, arrebenta o carro. Está cheio de cara aqui, hein, cuidado, hein. O carro está se esforçando. O aeroporto está vindo. Estou tirando aqui. O carro está se esforçando. 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 Aqui, ó. Não vai aí, Magnus, porque você tá exposto aí, velho. Não fica sozinho, só toma a costa aí, velho. Cara, dentro dessa casa aí, ó. Tem, mas tem um monte, calma, fica pra cá, ó. Não vai não, aí você tá exposto. Se o cara rushar você, não vai dar nem tempo, deixa aqui. Vai ter que vir, é safe, ó. Fica, não, 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 pega a negativa aqui, ó. Ó, esquerda lá, ó. Na ponte. Pega essa negativa aqui, ó. Pega essa negativa aqui, ó. Os caras vai ter que vir. Cuidado aí, cuidado aí, cuidado aí, três, vai morrer. Sai daí. Sai daí, Viola. O inimigo está indo. O inimigo está indo. O inimigo está eliminado. O inimigo está eliminado. A grupa. O cara vai atravessar a ponte aí, ó. Cuidado que tem M-21 lá do outro lado da ponte, lá, ó. Fica na negativa, ó. Fica na negativa aqui, ó. Mas se cair, se cair igual eu, dá pra levantar. Se cair, ó, o cara tá lá, ele vai ter que atravessar. O inimigo está quase pronto. A aeroporto já foi entregue. O cara vai ter que vir. Tem muita bala nele, velho. Ele tá lá, ó. Ah, ele vai se foder, ó. Esse inimigo ficou um platão aqui, ó. Agora ele vai vir, tirou o alvo. Ele vai ter que correr. E correndo ele não consegue atirar. Abandona esse cara, vamos pegar safe. Esse cara já era, vai morrer pra safe. Segue eu. Vamos posicionar aqui. Já tá vindo, já. Segue, segue. Não, não, abandona, abandona, abandona. Abandona, abandona, não vai tomar costa. Abandona, não vai tomar costa. Vamos posicionar. Vem, joga uma trepe. Joga uma trepe. Aqui, aqui, de boa. Vem pra cá, ó. Aqui ele vai subir, se ele cair na trepe. Aqui nós pega ele do mesmo jeito. Só que aqui nós se defendemos da outra squad. Olha a costa pra ele do mesmo jeito. Ele vai ter que vir. Mas aqui nós temos mais... Aqui nós estamos posicionados pra trocar com a outra squad. O cara tá aqui, ó. Frente nas casinhas, aí. Mantenha a negativa aqui. Mantenha a negativa. Se cair, dá pra levantar. Aqui, ó. Embaixo da torre. Passou embaixo da torre. Passou embaixo da torre. Trape o pleno. Trape o pleno. Trape o pleno. Trape o pleno. Se estrepe. Fica aqui, mantém a negativa. Tá em cima da torre. Fechou pra eles. Você tomou muito tiro em cima da torre. Vem pra cá, vem pra cá. Puxa. Mas não vai de bocão, não. Tem cara aí em cima. Vem, 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 vem. Eu não quero entrar dentro das casas. Faz a contenção em volta. Trape o pleno. Trape o pleno. O terminal está quase pronto. Ele está em cima cair. Fechei ele. Olha, caiu na minha trepa aqui, ó. Já foi. Segue eu aqui, ó. Vamos rodar a safe aqui, ó. Aí não é o Magno. Os caras devem estar naquela casa lá, ó. Fique comigo. Boa, Magno. Isso aí. Pega a cover, pega a cover. Pega a cover e esquipim aqui, ó. Não ruxa, não ruxa. Os caras vão ter que sair da casa. Não vai, não vai, não ruxa. Não ruxa. Pega a cover aí. Pega a cover. Atrás de árvore. Atrás de árvore. Chupa essa manga aí, fio. Deixa vir, não vai, não vai. Fica aí em cima, Magno. Caralho, só pra ir, né? Falei pra você não ir. Derrubei um. Segura, segura. Cadê um na sua posição? Eu quero vocês posicionados. Pega aí, ó. Já era. Isso aí, ó. Chupa essa manga. Pega, velho. Esse cara levou um bolho. Tá bom. Ah, você... Era só ter mais calma que eu mais ficava lá e os quatro vivos. Se você tem um pouco mais de paciência, você batava ele, Magno. Se você tem um pouquinho mais de paciência, você ganhava. Por quê? Olha onde que Tona estava na safe, olha os caras. Na hora que o gás batesse, ele ia ter que vir. Ele ia ter que vir. Ele ia ter que vir. Era só fazer tiro ao alvo. É que eu não aguentei meu ímpeto. É, eu vi mesmo.